A população, essa chegou pelo WhatsApp, Shopping da Cidadania está abandonado e os vândalos têm tomado conta do local. O local está praticamente parado aí as obras, né? E aliás, nós estamos recebendo muitas cobranças aqui de algumas obras que a Prefeitura começou, adiou, não está dando andamento nessas obras. O Shopping da Cidadania 1, o Parque César Mar é outra obra que está paralisada e o pessoal tem reclamado bastante. Põe na tela. A reforma anunciada pela Prefeitura ainda não começou e desde a última matéria que fizemos aqui no Shopping da Cidadania, nem a data e nem a empresa que vai realizar os serviços foram anunciados. Mesmo depois de quase cinco meses fechado, muitas pessoas continuam procurando o local em busca de atendimento. Eu vim aqui para me tirar algumas dúvidas aqui no Cine, sobre as ofertas de emprego daqui da cidade, né? E aí eu cheguei aqui, está tudo parado, está tudo abandonado e aí a gente fica perdido, né? A gente não sabe o que fazer agora, não sei para onde foi, como é que está as coisas. E aí fica difícil para a gente, né? O Shopping da Cidadania foi interditado no ano passado, mas foi no início desse ano que a Prefeitura colocou essa estrutura metálica cercando todo o prédio. Agora aqui na parte de trás a gente consegue perceber que essa ação não adiantou muita coisa. Aqui a barreira já foi destruída e basta a gente passar para a parte de dentro do prédio que a gente consegue perceber várias cenas de puro vandalismo. Nas salas onde funcionavam órgãos públicos, praticamente todas as portas foram arrombadas e muitas estão com vidros quebrados ou fora do local correto. As marcas de vandalismo também estão nos relógios de energia, em pias arrancadas e até nesta parede que começou a ser destruída. Em um dos banheiros encontramos um colchão e várias peças de roupas. Quem chega no local se assusta com o que vê. Um susto muito grande porque era aqui que a gente tirava o documento, é aqui que a gente corre atrás de uma carteira de identidade, é aqui que a gente corre atrás de uma carteira dos estudantes, né? E agora chegamos aqui, se deparemos com essa situação triste, triste, viu? Porque esse serviço aqui é para nós. E chega aqui e achamos aqui os pombo morando dentro dele. Só não há chama tanto que encontramos vocês aqui dentro, né? Mas é muito triste. Coisa que não deva acontecer, mas infelizmente está acontecendo, né? Além dos vândalos, quem literalmente tomou de conta do shopping da cidadania foram os pombos. As fezes dos pássaros estão por toda parte e até alguns foram encontrados mortos. Além da demora na reforma, essa atual situação deixa a população ainda mais indignada. O trem aqui está feio de jeito, né? A situação de total abandono, né? O trem aqui ficou difícil. Está feio a situação, né? Dinheiro nosso, isso aqui é nosso, dinheiro nosso. E os políticos pegam, socam o dinheiro no bolso e nós ficamos dançamos, né? Sem nada, sem nada, sem nada, sem nada. Porque agora onde é que nós vamos fazer essa carteirinha? Chega aqui a gente não sabe nem o que está acontecendo, né? Porque se tivesse uma placa, né? Não, está interditado, está em construção, tudo bem. Mas a gente chega aqui e não acha solução nenhuma. Não sabemos para onde vamos, né? E agora os estudantes sequer vão pagar R$ 2,50 para poder ir para o colégio. É, está aí, né, gente? A população não está satisfeita, principalmente a população da região sul de Palmas. Nós questionam, né, as prioridades e investimentos. Então, principalmente investimentos em decoração. E o pessoal quer infraestrutura, quer aí o shopping da cidadania funcionando, quer o subprefeito, né? No começo tinha um subprefeito ali da região para olhar para uma região que tem, acho que hoje, mais até da metade da população de Palmas. É, tem que ser revisto aí essa questão. E o shopping da cidadania era muito importante para a população. Que agora, eu digo, para muita gente, o pessoal faz conta de centavos, vive ali com o salário apertado, tem que fazer conta no lápis toda hora para saber o que pode e o que não pode gastar. E, às vezes, representa muito para alguém pegar um ônibus, pegar um coletivo lá da região sul e vir até o centro aqui para poder resolver um assunto, tá certo? Vamos lá. Não enviaram nota não, né? Até agora, nós pedimos nota para a prefeitura, mas até agora não chegou a nota. Tá aí, assim que chegar a nota, a gente dá uma resposta para você que enviou essa pauta para a gente, né? É uma chará aqui da nossa amiga Lene. A Lene que enviou essa pauta da região sul de Palmas, querendo aí uma resposta. Então, assim que a prefeitura enviar a resposta, um prazo, o que vai virar, como é que vai fazer, nós vamos aqui dar a resposta. Outra coisa que estão reclamando bastante ainda é o Parque Cezamar, que está fechado. O período limite para a entrega do parque, que a população já passou. Existe uma previsão de que talvez ele seja entregue no aniversário da cidade. Meio-dia e 14, vamos aqui falar agora...